Vocês sabiam que a anaconda do filme está exposta e retiraram a pele dela para o público ver? Essa era uma das curiosidades do filme Anaconda, que se tornou um clássico aqui em Terras Tupiniquins. O filme conta a história de uma equipe de filmagens que vai para a floresta amazônica, mas a equipe acaba encontrando um lunático lá que está louco atrás da anaconda. Eu sou Will, fica aí e acompanhe comigo essas curiosidades do filme Anaconda. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se não for um inscrito, você está perdendo tempo, porque já deveria estar inscrito aqui. Muitas curiosidades de filmes, séries e desenhos animados, inclusive as mais diversas listas, estão chegando aqui também. Se inscreva, deixe seu like e vamos para as curiosidades de Anaconda, filme com a lindíssima Jennifer Lopez e John Voight, que é pai apenas de uma tal de Angelina Jolie. Anaconda é um filme americano dirigido pelo peruano Luis Loza, que já estava vindo da direção de outro clássico chamado O Especialista, estrelado por Stallone e Sharon Stone. Em Anaconda, ele conseguiu um elenco com Jennifer Lopez, John Voight, Ice Cube e Owen Wilson. Ah, tivemos o Danny Trejo também, que teve uma participação breve e triste. Anaconda estreou nos cinemas em abril de 1997, teve um orçamento de 45 milhões de dólares e arrecadou em bilheteria quase 137 milhões de dólares. Anaconda rendeu mais quatro sequências, mas nenhuma delas sequer tiveram os atores do primeiro filme. Eles apenas foram brevemente citados. Em uma dessas sequências, tivemos um crossover com o filme Pânico no Lago. O filme foi chamado no Brasil como Pânico no Lago, Projeto Anaconda. Por muito pouco, era para termos outros nomes conhecidos nos papéis principais do filme Anaconda. Isso porque as atrizes Gillian Anderson e Juliana Margulies eram as principais atrizes para interpretar a personagem principal do filme, a Terry Flores. Mas elas precisaram recusar o convite por conflitos de agenda, já que elas estavam ocupadas com as suas respectivas séries, Arquivo X e Plantão Médico. Gillian Anderson estava ali com a sua quarta temporada, quarta, quinta temporada de Arquivo X e a Juliana em sua segunda ou terceira temporada de Plantão Médico. Ambas estavam gravando essas temporadas. Jean Reno era uma escolha secundária para o papel de Paul Cerrone, mas John Voight acabou aceitando o trabalho. Todas as filmagens do filme ocorreram em 1996. E apesar de ter se tornado um filme clássico, do tipo é tão ruim que chega a ser bom, a crítica especializada não só avisou tanto as críticas assim não. O filme chegou a ser indicado no Framboesa de Ouro como pior fotografia, pior diretor, pior roteiro, pior ator, pior casal de tela. Esse casal de tela é meio sacanagem, porque colocaram o John Voight com a Anaconda como se fosse um casal. E pior estreante, que é pior ainda, é mais sacanagem ainda, porque a pior estreante é a tal da Anaconda que foi indicada. E apesar das indicações, o filme não ganhou nenhuma. Não que seja relevante, não que isso seja ruim, é claro que é bom. E apesar dessas indicações, este é sem dúvida alguma o melhor filme da franquia disparado. Então, se afasta dos outros aí. E grande parte do orçamento do filme, que estava ali nos 45 milhões de dólares, foi para realizar os efeitos em computação gráfica e sabemos que isso não é barato. Ainda mais se formos pensar que o filme teve sua pós-produção no final de 1996. E para cada segundo de... olha só o que eu estou falando... Para cada segundo de computação gráfica realizada no filme, foram desembolsados em torno de 100 mil dólares. Isso mesmo que eu estou falando. 100 mil dólares para cada segundo de CGI. Olha, se me pagarem metade desse valor aí, eu me visto de cobra e faço ela no filme. Faço, faço. Esse custo para se fazer o CGI da cobra, e algum outro detalhe, foi crucial na construção de um animatrônico. E durante uma das filmagens do animatrônico da Anaconda, os controles da cobra deram um curto. E nisso, o animatrônico da cobra perdeu completamente o controle. Ela simplesmente ficou doidona no set de filmagens. Aí decidiram deixar alguma dessas partes, dessa loucura dela, no corte final do filme. Desse jeito, é fácil ter medo de cobra. Até as de mentiras surtam. Falando no animatrônico, essa belezinha estava em exibição na Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos. E para deixar muito mais interessante e mostrar como os animatrônicos são por dentro, parte da cauda foi retirada para revelar toda a estrutura esquelética da cobra, e como funciona internamente o animatrônico. O filme Anaconda teve um fator bem estranho que atrasou as filmagens do filme. Imagine você aí, morrendo de medo de cobras e recebe uma proposta de emprego para trabalhar com cobras. Você aceitaria isso? Bom, pagando bem que mal tem. Foi exatamente isso que aconteceu. E para deixar tudo muito mais doido, as filmagens foram paralisadas e atrasadas por várias vezes. Simplesmente porque parte do elenco do filme tinha medo de cobras. Aí eu só consigo imaginar que tinham tantas contas para pagar, que aí é um serviço que não dava para deixar passar. Mas também, que trampo esse para pegar. Tem medo das cobras de verdade, mas as de mentira dão curto e surtam também? Se não tinha medo, agora tem. Durante muito tempo era dito que o filme Anaconda havia sido filmado na República Dominicana, mas isso foi papo furado. A verdade é que o filme teve grande parte das filmagens realizadas no Brasil mesmo, dentro do Rio Negro. Por isso, o elenco estava com medo de cobras. Elas eram reais e ninguém as via. Simples assim. Ah, e a tal dublagem do filme foi um fator engraçado. Mas só para quem assistiu o filme com áudio original. Isso mesmo. O áudio original foi dublado quando os atores falavam algum palavrão. Tipo a palavra fucking, que precisou ser dublado para aparecer a palavra freaking. Tudo isso para suavizar um pouco o linguajar do filme e conseguir uma classificação PG-13. Para os adolescentes de plantão ficarem felizes no cinema. Mas eu vou falar em Ficou Ruim. Estilo aquelas redublagens do Hermes e Renat. E você aí, assistiu todos os filmes da franquia Anaconda? Tem um preferido? Tem medo de cobra? Deixa aí nos comentários. E já verifica se você é um inscrito no canal. Deixe seu like e nos vemos em um desses vídeos aparecendo na tela aí. Um grande abraço a vocês e cuidem-se. E tchau.